Agora o assunto é muito importante e sério. Estamos no mês Maio Amarelo, que é para prevenir contra os acidentes do trânsito. E você que está em casa vai conferir algumas dicas que a Ford trouxe para você. Além do conhecimento e habilidades necessárias para ter o pleno controle do veículo em movimento, o trânsito requer 100% de atenção ao volante. Normalmente as situações críticas que requerem manobras de emergência ocorrem inesperadamente. E precisamos tomar decisões em milésimos de segundo. Para a engenharia de tráfego da Ford, qualquer atividade que o motorista exerça com o veículo em movimento que não seja dirigir pode colocar segurança em risco. As atividades como conversar continuamente, procurar por locais, endereços ou objetos no carro, ainda animais soltos ou até mesmo fumar, podem criar sérios riscos no trânsito. Sem dúvida alguma, o mau uso do celular é uma das principais causas de distração nos dias de hoje, pois afeta diretamente nossa concentração, representando o perigo. Mas o perigo do uso do celular não é só na condução do veículo, mas também ao caminhar, mexendo no aparelho, já que o usuário pode cair ou até sofrer lesões, e ainda ser atropelado ao atravessar uma rua. Para se ter uma ideia, o tempo que o motorista leva para tirar uma selfie dirigindo um carro a 100 km por hora equivale a uma volta em uma quadra de atletismo com os olhos vendados. Com o tempo gasto em média para checar as redes sociais nesta velocidade, o veículo pode percorrer 560 metros ou cinco campos de futebol. Um estudo norte-americano feito com mais de 3.500 motoristas indicou que os condutores passam mais da metade do tempo envolvidos em alguma atividade que pode afetar a concentração. A pesquisa apontou ainda que 68% das 905 colisões registradas durante o estudo foram causadas por algum tipo de distração. A falta de atenção por uso de celular ou pelo simples ato de arrumar o cabelo ao volante pode gerar desde uma colisão traseira, sem nenhum dano material, até acidentes graves, como atropelamentos, capotamentos e colisões frontais. Para evitar esse tipo de distração, a engenharia da Ford lembra que os motoristas devem parar em um local seguro para falar ou enviar mensagens pelo smartphone. Resumindo, todo cuidado é pouco. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti